Quais as causas que valem a pena defender? Nos últimos anos, a OAB da Bahia vem defendendo as mais importantes. Uma justiça mais eficiente. Trabalhando pela nomeação de juízes e a realização de concursos. Defende o respeito com o projeto Movimentação, que mapeia e combate a morosidade da tramitação dos processos. As Prerrogativas Com o plantão 24 horas, medidas no CNJ, o Cadastro Nacional de Violadores e o Prerrogativas Online. Defende a valorização da advocacia. Lutando pelo aumento da remuneração e agilidade na liberação dos alvarás, a OAB está sempre junto, contribuindo com seu trabalho. OAB Bahia. Nossa causa é você.